Cara, eu desafio você, deixar o joinha antes que o Sol Galeu dê o seu rugido, beleza? Então esse é o desafio de hoje e eu também quero que você comente algumas coisas Mas comenta isso daí primeiro se você acha que o Sol Galeu, mano, se você acha que você vai conseguir deixar o joinha antes do Sol Galeu rosnar, beleza? Então vamos lá, em 3, 2, 1 e conseguiu, comenta pra mim saber, beleza? E também, se não conseguiu, deixa o joinha aí, porque aí sim, pô, vai ser bem legal também ter o seu joinha aqui no canal, beleza? E cara, mais uma coisa, eu queria dizer pra vocês que eu tô trazendo mais uns episódios extras, mas a série de verdade, provavelmente a temporada vai acabar na quinta-feira Então eu quero que você comente qual você acha que é o último episódio da série, comenta tipo o título do episódio, qual seria, beleza? Tamo junto, bora que bora que esse vídeo tá muito top, vamo! E aí, estamos quase no aeroporto, Serena? Responde! O que que você tá falando? Do aeroporto pra gente ir embora de Carlos, quer dizer, eu no caso, né? E você também, pra ir treinar, isso é meio triste, né? Mas a gente tá quase perto Ai, verdade Ai, ai, tá bom, cadê o Bruno? Cadê a Bonnie? Cadê o Clement? O Clement tá por aqui, não tá? Ah, ele falou que ia dar uma volta Cara, por qual motivo você tá aqui parado no meio do nada, Bruno? Ih, Serena Vem aqui O que foi? Eu acho que ele tá maluco, olha aqui Ih Ele tá segurando uma plantinha Que eu acho que ele arrancou de um Pokémon, não é não? Eu também tô achando Ei, cara, acorda Ei Ah, Serena, vamos deixar ele aí Ih, será que ele tá jogando algum jogo que teve realidade virtual? Sei lá, eu também acho Falei falando Serena, vamos embora, Serena Serena, vamos tentar encontrar o Clement pra essa cidade aqui É, vai que isso é contagioso Ai, ai, então Chowler City, saudade dessa cidade A gente não vem aqui há bastante tempo, né? Bom, vamos dar uma andada por aqui, que vai ser bem importante Já que é um dos nossos últimos dias em Carlos Pra falar a verdade, eu acho que vai ser um, realmente, bom É, vai ser muito triste quando a gente sair daqui Mas, bom, vamos lá Vamos tentar encontrar o Kevin Ai, ai, ai Meu amigo Kevin tava por aqui, mas Só que eu acho que a gente tem que encontrar o Clement Clement? É, o Kevin, lembra o Kevin? Ele tava aqui, ele também me disse Mas o Clement também me disse que tava aqui O que se casou? É, exatamente Cara, ele tá casadão, hein? Uhum Quem sabe onde eu não me caso com uma cinderela Uh, tru-tú, tru-tú Tá, vamos logo pra praia Que, ó, tenho certeza que o Clement Se bem que o Clement não gosta de praia, né? Vocês sabem disso? Sim, ele gosta de laboratório É, ele gosta de lugar fechado com ar-condicionado E videogame Videogame não, porque ele gosta de construir, né? E fazer máquinas e etc Bom, seria bem legal se ele tivesse uma máquina aí Pra mostrar pra gente, né? Hoje seria, tipo, sei lá Uma máquina que transformaria em diamante Isso seria interessante É, não explodindo, tá bom É, se bem que quase sempre explode, né? Bom, tudo bem Olha, não importa Vamos seguir em frente Vamos ir até a praia Porque ela também Sabe quem falou com a gente? Quem mora nessa cidade Falou pra gente encontrar ela? Quem? Corina! A garota que me entregou um riolo Sério? Exato Ah Sabe, sabe quem é, né? Sim, lembrei Então A gente vai encontrar ela hoje, provavelmente, né? Se bem que a gente tem que controlar tantas, mas tantas, mas tantas, mas tantas vezes aqui na região Que acaba ficando até meio estranho, né? Uhum Bom, tudo bem Vamos lá, então Máquinas Yeah Eita Acorda! Oi, Serena Foi a Serena que te acordou, viu? Panaca! Quê? Panaca! Peraí, peraí Panaca e Bocó? Tá, Clemente Eu tô esperando uma máquina nova Tem alguma máquina aí? Ah Bom, primeiro Vocês me precisam sair do guarda-chuva Pera Não gosto do sol Guarda-chuva? Nem tá chovendo, cara É É o guarda-sol, tá? É o guarda-sol É Acho que ele acabou de acordar e tá meio bugado A Bonnie queria vir pra praia Não queria não Ela ficou insistindo Você insistiu Eu não gosto de praia É verdade Isso daí eu vou ter que concordar com ele Mas, bom, a gente vai encontrar a Corina hoje, né? Uhum Uhum Bom, tudo bem Fala aí se você conseguiu arrumar O futuro chegou graças à ciência Uhum Adoro ciência Aparece o clemântico Ligar Caixa de... Caixa de madeira? É Não Máquina anti-sol Aí se você subir em cima dela, ela não pega sol? Uhum Máquina caclemântica anti-sol É, uma coisa assim Hum, bem legal Eu acho interessante, mas Eu não quero pegar sol Sai daqui, Clemente Ai Caramba, funciona mesmo Eu me senti no Alasca Ah, minha máquina Eu quero encontrar a Corina pra falar com ela sobre, bom O Riolo que ela me entregou Ela queria me dizer sobre o Riolo, tal, se ele tá saudável Porque ela disse pra mim usar na próxima região Quem sabe, né? Não sei Não tenho certeza não, mas tô pensando em usar Depois de ganhar a liga, eu me sinto bem feliz Então, sei lá, né? Acaba me tornando... Acaba me tornando bem legal Bom, vamos lá Ai, ai, ai Olha só Que da hora Essa casa da Corina É uma... Você é o Clemente Sim, sou eu Vou sair de perto Não sei que ela fale qualquer coisa Ei, Goutinho O quê? A Selena falou que eu buscava a mochila dela lá atrás Hum, sei lá por quê Eu tinha certeza de ver ela com a mochila ou não Não sei Bom, vamos lá então falar com a Corina Vamos lá Ah, Corina Você tá aqui Ei Corina É... Eu esqueci de avisar uma coisa O quê? Ah, eu encontrei com ela mais cedo Ela disse que ia fazer umas coisas Então ela não ia poder aparecer hoje? É, ela tá meio ocupada Mas eu acho que já já ela tá chegando Que droga Nem deixou nenhuma mensagem pra nós nem nada É, estranho Será que ela não deixou nenhuma mensagem pra nós? Isso é um pouco estranho, né? Ah, verdade, verdade, verdade Hã? O quê? Isso aqui Bem fofinho pra você, Clemente Ah, não, não É a Corina que deu Ah, tá Foi a Corina? Uhum Ela disse que era pra te entregar Ai, ai Só espero que ela não esteja falando o que eu tô pensando Ah, quer dizer É segredo Eu sei o que é Hum Você sempre sabe das coisas, né? Galera Já que a Corina deixou a gente vir aqui Pelo menos a gente pode subir em cima do prego dela, né? Eu acho que sim Cara Só que é um pouquinho alto, né? Bom, vamos lá Cara Eu sei lá porquê, mas Por ser um dos nossos últimos dias aqui E provavelmente eu só A gente só se vai se encontrar depois Eu fico um pouco, sei lá Triste, porém feliz, né? Sim É bem legal este lugar Carlos foi realmente a região Que eu mais me impressionei Com toda certeza Ah, cara Eu quero saber Mas não, me espera, me espera, me espera Hã? Hã? Serena? Não Ah, ela tá aqui Ah Tá, então Eu esqueci minha mochila É, mas Infelizmente a Corina não tá aqui não, Serena Ela deixou um Um coraçãozinho aqui Pra gente ler Eu achei que fosse o Clemente, né? Mas tudo bem, né? Ele é mais ou menos assim, né? Vai saber Ué, por que seria meu? Clemente Às vezes você gosta de coisas rosas Não gosto não Gosta Não me engana, Clemente Ah, tá bom Talvez você goste um pouco Eu também gosto de cor rosa, pô Quem não gosta? Ah O Bruno É Eu? É verdade Bom, vamos subir aqui Porque eu quero ler sobre isso daqui É, num lugar pelo menos bonito, né? Uou Cara, foi aqui que a gente lutou contra ela Que eu lutei contra ela Grandes lembranças Exato Porque eu vim ser Bom, vamos logo ler Porque eu quero saber mais sobre essa carta Calma aí Ih, tá difícil de deslacrar Oh, Latias Arranca pra mim aí, vai Tudo bem Vai lá, Latias Beleza, arrancou o LAC Tá, agora eu vou ler o que tá escrito Porque provavelmente hoje é um dos nossos últimos dias nessa região Vamos lá Tá, vamos ler isso aqui Bom, parece que você ainda não percebeu Mas a Serena sente alguma coisa por você Provavelmente ela te ama E você não percebeu ainda Mas, porque a gente ainda não consegue Não conseguiu Mas, quem sabe Nós estamos TEMONizar Transcrição e Legendas Pedro Negri